E aí, vai fazer o concurso do Correio? Então estou aqui pra te ajudar a passar no concurso. E hoje eu vou ensinar a você como encontrar todas as provas que já aconteceu no Correio de graça. Quer ver? Entra nesse site do PCI Concurso. Você vai descer, né? Tá vendo essa coluna? Você vai descer lá embaixo, atenta e cito provas. Aqui, ó, você vai escrever Correios. Todas as provas do Correio prontinho aqui pra você poder usar. Tá vendo aqui, ó? Tanto de administrador. Ah, mas já deu. Quero provas só de nível médio. Olha só. Só as provas. Tá vendo aqui, ó? Nível médio. Só quero a prova de nível superior. Talvez você vai fazer algum cargo de nível superior, né? Que provavelmente vai sair todas as provas de nível superior. Ah, eu quero provas só pra carteiro. Todas as provas aqui, só de carteira. Aí quando você aperta aqui no ano, ó, ESC 2007. Tem a prova e o gabarito aqui pra você acertar todas as questões. Então você apertou aqui na prova, em PDF. Agora você vai saber se a prova era difícil, se a plataforma do Correio é fácil. Você resolve essas questões aqui. Depois você pega o gabarito, confere o gabarito e dá uma olhadinha. Se a prova fosse hoje do Correio, que nota você tiraria? E aí